A visita hoje é aqui na clínica odontológica do doutor Marcelo Ranucci, para falar daquela coisa que a gente gosta tanto que é saúde, prevenção, qualidade de vida. Doutor, um prazer vir conhecer o seu espaço aqui. Eu quero começar essa entrevista contando para o meu pessoal um pouquinho das suas qualificações, que eu sei que você tem uma porção delas, né? Eu sou formado há 29 anos pela Universidade de Uberaba. Depois eu fiz especialização em dentística, que é a parte que cuida da estética e restauração dos dentes. Fiz na USP de Bauru, em 2003. Em seguida eu fiz a ortodontia, que é a correção dos dentes fora do arco. E mais recente eu terminei a minha especialização em implante dental. Bom, você disse que mais recente você fez a especialização em implantologia, mas na realidade só em implantologia já tem quase 20 anos que você faz, né? Isso. Bom, doutora, a odontologia mudou muito e muito rápido nos últimos anos, né? Hoje nada justifica uma pessoa ficar sem dente, né? É, hoje tem que fazer prevenção desde criança. É só fazer as manutenções cada seis meses, visitar o seu dentista, que você nunca terá problema de dente. Ou, se acontecer algum acidente, tem todas as áreas para repor esse dente para a pessoa. Bom, mas muita gente já perdeu o dente por um motivo ou outro, né? Que não fez a prevenção, ou alguma coisa aconteceu, alguma doença. E para isso existe um implante, que é sensacional e que fica perfeito, né? Claro, o implante é a nossa terceira dentição. Tem a dente de leite, os dentes permanentes e agora tem a chance da terceira dentição, que são os implantes dentais, que repõem um ou mais dentes, como já disse. Pode ser um só, mas pode ser a boca toda também? Pode ser a boca toda. É a famosa prótese protocolo, onde a pessoa chega num consultório numa segunda-feira e tem a possibilidade de repor os dentes até sexta no máximo, ou seja, em três, quatro dias já repõe todos os dentes da boca. Tem essa possibilidade hoje. Bom, vamos explicar, porque quando a gente fala assim, a gente não é só colocar um a um, né? Não é um a um que coloca, né? Não, a prótese protocolo nós colocamos em torno de quatro a seis implantes. E depois a prótese, com todos os dentes, é fixada sobre esses pinos. Agora, o que está se usando muito hoje é a lente de contato. Todo mundo quer ficar com aquele sorriso global, né? Sorriso de ator de televisão, né? É, esses atores aí, a maioria já fez a lente de contato. E aí o tal do sorriso Hollywood, que dá um branco muito bonito. Aí tem a possibilidade, não só de mudar a cor, de colocar mais claro, mas também muda a forma, a posição, pequenas posições do dente, o formato. Pode aumentar o tamanho do dente também, para aquelas pessoas que perderam um pouco do esmalte do dente. Bom, doutor, uma coisa que eu gosto de falar sempre, que assim, a tecnologia, ela veio, inclusive, para democratizar o tratamento, né? Porque o que era muito caro antes, que a gente não conseguia pagar, hoje, com um pouquinho de esforço, suaves prestações mensais, todo mundo pode, né? Claro, tem que parcelar hoje, senão não faz. Mas hoje o custo-benefício é muito bom. Então, hoje, está bem acessível, todos os tratamentos, mesmo os implantes, está bem acessível hoje. E você está aqui na Badibacite? Isso, na Avenida Badibacite, número 2980, esquina com a rua Jorge Tibirissá. Estou aqui nesse local há 17 anos, lembrando que eu sou formado há 29 anos já. E atendimento só com hora marcada, claro. Isso, basta ligar o nosso telefone, atenda às 8 às 18, e o telefone é 3022-6717 ou 99270-4314. Tem WhatsApp também nesse número. Então, obrigada, doutor. Muito obrigado pela visita. Tchau, tchau.